Ninguém disse pra mim que ia ser fácil vender fotos instantâneas na praia. A quantidade de nãos que recebo por dia é equivalente às ondas que quebram na areia. Incontáveis. Batiu vender foto do Polarádio aqui, nessa praia. Fazer foto do Polarádio. Cada rejeição é como uma onda que tenta me derrubar, mas eu continuo lutando contra a corrente. Às vezes parece que estou nadando contra a maré, mas é nesses momentos que eu encontro minha força interior e persisto, sabendo que a próxima oportunidade pode ser um sim. Você faz uma por vinte? Faço. Faz de nós três? Faço, sim, uma por vinte. Tem que negociar, é bom negociar. Aí ó, fotinho da família. Acabei de fazer uma abordagem aqui, uma família do Paraná. E daí uma moça viu eu fazendo foto e já me chamou pra fazer foto pra eles também. Aqui? Não. Você? Salve. Na paz. Vender fotos na praia pode ser um grande desafio, mas a jornada é cheia de aprendizados e a chance de capturar momentos únicos é uma recompensa que me impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o vento está contra mim. Qual que é? 089. Aham. 401. 20 pilãs. 20 pilãs. Aí, mais uma fotinho, lugar paradisíaco. Aqui ó. Marzão. Coqueiro, tá saindo muito lindas fotos hoje aqui. Bora pra cima. Ó, mais uma fotinha aí ó. Polaroid aqui no mar. Direto da Espanha, ó. Vai levar a recordação... Para a Espanha, sim? Vai lá, vai. Ficou muito lindo, muito especial. Valeu família. Tô aqui com o Gabriel, tiramos foto Polaroid aí ó. Satisfação demais aí irmão. Obrigado por lá. Comecei a fazer fotos aqui às 11 da manhã, Canas Vieiras. Agora são quase 3 da tarde e eu já vendi 10 fotos Polaroid. Na praia é um pouco mais árduo, né? Você chegar nas pessoas, assim, tem que ter um diálogo a mais. Às vezes as pessoas estão... É muito vendedor que vem abordar eles. Às vezes eu fico meio de saco cheio. Então tem que ter paciência. E eu vou mudando. Salve! E eu então vou mudando as abordagens, assim, né? Tipo, de acordo com as pessoas que eu vou encontrando e tudo mais. Bom, agora eu vou começar o segundo round de fotos aqui pela praia. Quando você encontra o que gosta de fazer e persiste nisso até dar certo, cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescimento. E cada desafio é um convite para aprimorar ainda mais as suas habilidades e superar limites. É uma por 25, duas por 40. Cara, eu literalmente dei só 5 reais. Vá, daí é... 5 reais é o que eu pago no filme, né? Aí não dá pra ver. Mas valeu, valeu. Uma por 25 e duas por 40. Mas você pode estar colocando atrás do celular, no mural, na carteira. A gente registra todos os filmes. Mas você não faz o TikTok, no Instagram. Eu não sei o que você está aqui. Eu não sei o que você está aqui. Bora fazer o meu? Não, não. Vai, bora. Finalizando aqui, então, mais um dia de vendas com fotos Polaroids. Mas hoje, em específico, todas as vendas foram aqui na praia de Canas Vieiras e Canajurê. Então, no total de 14 fotos e 330 reais. O primeiro turno foi das 11 da manhã até as 2 e meia, mais ou menos. E agora o segundo turno foi das 5 e meia da tarde até as 7 da noite. Então, finalizando aí o dia com 5 horas de vendas, né? Sendo que teve intervalos onde eu almocei. Tive um tempo pra apreciar a praia também. Conversar um pouco da minha história. Compartilhar o meu rolê também aqui nas mídias sociais, né? Então, eu sempre faço uma interação, uma call to action. Uma chamada pra ação pra pessoa me seguir nas redes sociais, no YouTube. E seguir esse corre também do dia a dia que eu estou aqui em Floripa. Então, 14 fotos vendidas, 330 reais, 5 horas em média de abordagem. E é isso. Acredita no teu corre e bora pra cima!